Santa Mãe de Deus, rogai por nós Estáveis de pé junto à cruz Mulheres, aí vosso Filho Sois Mãe da Igreja de Cristo Com eles estava Maria Santa Maria, rogai por nós Na noite de hoje, sexta-feira, 15 de setembro Teve início o novenar em honra Nossa Senhora das Messeis Uma das mais importantes celebrações religiosas de nossa comunidade A celebração de abertura foi solenemente presidida pelo Bispo da Diocese, Dom José Moreira E contou com a expressiva presença de inúmeros fiéis A festa de Nossa Senhora das Messeis é um momento significativo para os devotos da Padroeira Que se reúnem durante nove dias para orar, refletir e expressar sua devoção à Virgem Maria A novena é tradicionalmente uma oportunidade para os fiéis fortalecerem sua fé e se aproximarem da espiritualidade Pois é, que maravilha que neste início de novenar em honra Nossa Senhora das Messeis Padroeira da Diocese de Porto Nacional, dessa Catedral E também lembrando o Colégio Sagrado Coração de Jesus 119 anos que trabalha em Porto Nacional Que maravilha, Deus seja louvado Que Maria continua abençoando a todos nós Todas as famílias, o Colégio Sagrado Coração de Jesus Todos nós devotos E a Nossa Mãe, Nossa Senhora das Messeis Que continue abençoando Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém A celebração de abertura, conduzida por Dom José Moreira Foi marcada por momentos de profunda devoção, louvor e reflexão Sobre a importância da misericórdia e da intercessão de Nossa Senhora Olha uma alegria, neste dia 15, iniciar com a Nossa Diocese O novenário de Nossa Senhora das Messeis Padroeira da Cidade de Porto Nacional e padroeira de toda a Diocese Este ano com um tema muito especial Vocação, o chamado, a graça que Deus dá E a missão que Deus envia Corações ardentes, pés a caminho Então Maria também sentiu esse coração arder De amor por Jesus E ela foi a caminho da sua prima Isabel Messeis significa graça, benevolência, a favor de Deus Em favor de cada um de nós Que Nossa Senhora das Messeis possa interceder pelo nosso povo Esse ano o novenário é repleto de muita novidade A Corrida da Padroeira A Missa do Vaqueiro no domingo O passeio ciclístico Os shows com vários artistas Tiago Brado Diego Fernandes Depois teremos Graziele Gonçalves Flávio Vitor Júnior Então muitas atrações Então Nossa Senhora passa à frente E pisa na cabeça da serpente Obrigado Dom José Moreira Ao Monsenhor Jones, ao Monsenhor Juraci E ao Padre Douglas Que nessa noite participaram conosco Deus abençoe a todos os nossos festeiros O Colégio Sagrado Coração de Jesus Uma alegria celebrando hoje os 119 anos Como foi lembrado aqui Uma escola muito importante para a nossa cidade Na qual também eu estudei E lá é uma cemeteira de luz Uma cemeteira da graça de Deus Do Colégio Sagrado Coração de Jesus Cemeteira Coração de Jesus Cemeteira de luz A verdade é o fatal que nos guia E do bem resplendor-nos com luz A Senhora que é nossa e querida Guardaremos fiéis o nosso amor Com Maria teremos a vida Mais cristão, mais feliz, vida em flor Ser fiel é guardar na lembrança O que a gente no amor prometeu A Maria, pois desde criança Cada um de nós já se deu E em avante saber Nosso lema vale a vida A verdade, a verdade é o saber E saber para agir Vindo em plena Tome temos guardado e mantém E do bem resplendor nos conduz Viva o Colégio Sagrado Coração de Jesus La controller Concóração de Jesus